Olá, sou Bruna Ladeira com as notícias no VOA 60 América. O chefe da Administração de Segurança dos Transportes foi relocado depois de uma investigação conduzida pelo Departamento de Segurança Nacional ter encontrado falhas de segurança em dezenas de aeroportos importantes nos Estados Unidos. As falhas permitiram que investigadores secretos passassem com armas, explosivos falsos e material de contrabando em vários pontos de controle. O secretário da Segurança Nacional, Jay Johnson, anunciou que o administrador interno da TSA, Melvin Carraway, foi enviado para o Departamento de Supervisão de Aplicação das Leis. A equipe vai enfrentar em jogo amigável a seleção nacional cubana. É a primeira vez em 16 anos que estas equipes jogam juntas demonstrando as evidentes mudanças consequentes das relações entre Cuba e os Estados Unidos. O ex-jogador do Cosmos, Pelé, disse estar muito satisfeito com este encontro, vendo a sua equipe fazer parte do processo das melhores relações entre os dois países. É tudo por hoje, obrigada por ter estado conosco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto